Nessa terça-feira, dia 6, Rolande irá receber uma visita muito especial. É o Papai Noel que irá chegar à cidade de helicóptero. Uma forma inusitada e moderna de receber o Bom Velhinho. O evento será às 19h no Residencial Belmonte, que fica na Avenida Brasília, 903. Ele vai chegar de helicóptero e ele vai descer lá onde tem o plantão de vendas do jardim do Belmonte. Nesse dia tem uma árvore de Natal muito grande, decorada toda. A recepção vai ser ali. Então o papai desce ali, vai ter aquele contato com as crianças, dando aqueles docinhos. Então vai ser uma coisa... E depois vai ter aquele passeio, tem um passeio com charretes, uma charretinha bem típica na região da área de Loteada. A imobiliária Rolande está promovendo o evento, que além do Papai Noel, contará com outras atrações. Ainda nós estamos pensando assim, talvez de repente até um musical. Assim, né, estamos ainda estudando um pouco isso aí, se vai ter isso lá, né? E tem queima de fogos também. Vai ter a queima de fogos lá. Uma festa muito bonita, então, para a família de Rolande participar. É, a região ali é muito favorável mesmo. Ela é linda, ela tem um espigão assim bonito. E também no centro, eu acredito que é uma condição única, porque não tem um lugar hoje mais próximo, mais central daquele para ser feito um trabalho esse. Então nós fizemos assim, todo um diferencial. Inclusive ali dentro, tem um lugar lá que tem um lugar de caminhadas, tem um parquinho, um lugar para parada, bancos, com quiosquinho, é um parquinho para criança, tem um lugar para pegar ônibus, nós montamos também. E ele vai ser mais completado, mais no futuro, que ainda vai ser as praças públicas, que era pública, a própria empresa vai trabalhar e deixar pronta. Muitas atrações as pessoas podem esperar para amanhã nessa chegada do Papai Noel. Isso mesmo, com certeza vai ter muitas atrações. Então faz convite aí, Arlindo, para toda a população que está amanhã participando. É, eu quero usar esse canal, né, para fazer um convite a todos os rolandenses, para ir conhecer algo de grandeza para a Rolândia, que eu acho que vai só somar para nós. É interessante que nós promovamos sempre alguma coisa que acrescenta algo para a Rolândia, né. É coisa sutil, mas de beleza. A gente conta com todo mundo lá para prestigiar lá o evento.